Hoje você vai aprender a fazer mais de 30 litros de sabão Então fique aqui comigo que eu vou te mostrar como fazer isso e o pulo do gato que eu uso quando eu quero Que meu sabão renda muito Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos E se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada Bom, para começar a nossa receita, que eu tenho meu recipiente maior Vou colocar 300 gramas de soda cáustica em escamas Vou diluí-la em 300 a 500 ml de água em temperatura ambiente Bernardo, acho que é muita soda cáustica Gente, entendam uma coisa aqui comigo Se você quer que seu sabão renda bastante Você tem que usar um pouquinho mais de soda Porque a soda faz o sabão render, tá? Ainda mais o sabão de óleo Gente, desculpe minha voz um pouco rouca, porque eu estou meio resfriado Mas já já minha voz melhora, que eu vou aquecendo ela, falando com vocês E ela vai voltar ao normal, se Deus quiser Aí eu coloquei uns 500, 600 ml de água, tá? Porque ficou grudado um pouco de soda no fundo Agora vou utilizar 500 gramas de óleo novo, tá? Esse óleo não pode conter gordura animal, senão não dá certo Beleza? Você tem que fazer com óleo que não tenha gordura animal Pode até fazer com óleo usado Mas não pode ter fritura de frango, fritura de porco, nada disso, tá? No máximo uma batata frita e olha lá, tá? Agora estou adicionando 500 ml de álcool 70% Bernardo, eu posso utilizar o álcool acima dessa porcentagem? Pode sim, gente Só falo pra vocês Se você quiser usar o etanol Usa um pouco menos, porque o etanol, como ele é forte Ele dá uma adiantada no ponto do sabão Que eu não gosto muito Ele deixa meio acinzentado o nosso ponto do sabão Ainda mais se for o de traço Então usa um pouco menos, porque ele é muito forte, tá? Se eu estou usando 500 ml aí Você vai usar, se for o etanol, uns 300 ml Dei uma boa acelerada no vídeo Eba, meu negócio está voltando Vamos fazer hoje o ponto de vela, tá? O ponto de vela nada mais é Do que uma película que fica por cima do sabão E quando você levanta a espátula Ela fica pendurada, tá vendo? Então, esse é o ponto de vela Já pegou o ponto de vela tranquilamente, tá? Se você quiser fazer o ponto de traço O ponto de traço nada mais é do que uma pasta Bernardo, qual o pulo do gato que você falou No começo do vídeo Que você ia dar pra gente? Gente, eu já dei que vocês nem perceberam Pra você fazer um sabão que renda bastante Você usa 35 até, tá? Até, não passa disso, por favor Até 35 gramas de soda cáustica Pra cada 100 ml de óleo, tá? Bernardo, isso é muita coisa Não, gente Já testei Tenho experiência já em sabão E é o máximo que você pode utilizar de soda Pra cada 100 ml de óleo Que vai dar certo Não vai desandar a sua receita, tá? Geralmente eu coloco De 30 a 35 gramas de soda cáustica Pra cada 100 ml de óleo Quando eu quero que meu sabão renda bastante E detalhe Aí no vídeo Vai render uns 20 e pouco, 30 litros Conforme for passando os dias Ele só tende a engrossar E eu vou colocando água Vou colocando água Tem hora que rende 35, 40, 45, 50 litros De sabão, tá? Porque conforme os 30 dias Foram passando Ele vai só engrossando E você vai colocando água Mas Bernardo Será que não vai desandar A minha receita Não vai deixar mais fraca Ou menos potente? Não, gente Pode colocar água Se o sabão engrossar Ele pedir água Pode colocar Vai render bastante Não vai perder o poder De limpeza dele não, tá? Fui falando com vocês Esqueci até de falar Do ingrediente que eu coloquei No copo de medida Que eu adicionei Na minha receita Foi 150 ml De água sanitária, tá? Bernardo Pra que água sanitária? Aí no início A água sanitária Ajuda A dissolver O ponto de vela Ou de traço O que for Ela vai servir Pra ajudar A tirar o cheiro De ranço do sabão Vai servir Pra clarear O nosso sabão Assim O aspecto A beleza dele Pra deixar ele transparente Ainda serve como um espessante Então a água sanitária É tudo de bom No nosso sabão, tá? Agora eu estou colocando a água aqui Em temperatura ambiente Sempre naquele esquema Que eu falo pra vocês Devagarinho E aos poucos, tá? Até começar a engrossar O nosso sabão Bernardo Você não colocou água fervendo Por quê? Gente Comecei a colocar água Em temperatura ambiente Pra ver se eu ia conseguir Fazer ele Sem talhar Mas ele deu uma talhadinha Aí eu tive que entrar Com a água fervendo De qualquer jeito, tá? Isso aí nada foi Que um teste Quem quiser conferir Pode ir na live, tá? Na última live Ou penúltima Se não me engano Que eu faço essa receita E todo mundo vê, tá? Olha que engraçado Como ele tal Eu coloquei metade da garrafa E ele não engrossou Ao invés de engrossar Ele ficou esbranquiçado Tá vendo? Ficou um talhado Meio esbranquiçado É assim que talha Na hora que vocês estão fazendo E ele começa a talhar E vocês não sabem Por que não engrossou, tá? Mas é simples Aí, ó Coloquei 2 litros de água Fervendo E fiquei misturando ele E ele precisou Um pouquinho mais de álcool Aí o álcool É a olho, tá gente? É até ele abrir E voltar a derreter completamente Para aí sim você voltar A colocar água Em temperatura ambiente Bora acelerar o vídeo Que eu vou falando com vocês Já acelerei o vídeo bastante Isso aí que eu tenho É álcool, tá gente? Coloquei Um pouquinho aí Deve ter uns 300 ml de álcool Tá? Só para abrir, ó Abriu E eu já estou colocando A restante da água Ele já vai engrossar, tá? É simples Tá bom, gente? Não tem mistério nenhum Se isso acontecer com vocês Porque aqui No canal eu não engano ninguém E eu mostro ainda Como consertar Quando a receita Não sai certa Assim Quando eu dou mole Ou quando eu coloco água Rápido demais Como foi o caso aí Ou quando eu quero experimentar Algo novo, tá? Como também foi aí Em vez de colocar água fervendo Eu preferi colocar água Em temperatura ambiente Para ver se ia desse jeito Mas não foi, né? Mas tudo é teste Mas se você fizer Que nem eu faço sempre Porque é com a água Fervendo primeiro E depois você Entrar com a água Em temperatura ambiente Não tem problema algum Ao todo Nessa receita De começo Eu coloquei Umas 6, 7 garrafas De água Em temperatura ambiente E isso Sem precisar Espeçar o sabão Tá, gente? Se você quer Que renda mais Assim logo de cara Você pode fazer Um espessante Ou com sal Uma salmoura No caso Ou com O bicarbonato Ou com a barrilha E adicionar nele Que ele vai Dar certo Vai render Muito mais Do que isso aí Tá Porque ele já Ficou grosso Sem eu Espeçar ele Coloquei um corante Azul Junto com um pouquinho De roxo Coloquei uma essência De algodão E essência De ameixa negra Para dar um cheiro Diferente E olha que cor Linda que ficou Agora eu vou esperar 24 horas E volto Para mostrar Para vocês Como ele ficou Ele vai dar uma clareada Por conta Só da caustica Que a gente colocou E da água sanitária Vou borrifar álcool Por cima E em 24 horas Eu volto Para mostrar Para vocês O resultado E olha isso aqui Gente Como ficou Essa receita Olha que cor Linda 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 Tá vendo Eu não Especiei Sabão Tá gente Se eu quiser Espeçar ele Ele ainda vai render Mais ainda Nessa receita Meu intuito Era só mostrar Para vocês Que com essa Quantidade de soda Para cada 100ml de óleo Não é perda De ingrediente Tá Ela rende Sim Rende Bastante Aí eu estou colocando Mais uma garrafa Tá De água Porque ele engrossou De um gel Para o outro De mais E assim Todos os dias Se você deixar aberto Todos os dias Que você voltar Ele vai estar mais grosso Você vai colocando água Vai colocando água Se quiser espessar Aí eu não espessei não Mas se você quiser espessar Pode colocar aí Umas 3 colheres De sopa de sal Diluída em água E coloca na receita Que não vai desandar Ou 3 colheres De sopa de bicarbonato Ou 3 colheres De sopa de barrilha Pode Quer deixar ele mais Glicerinado Pode colocar um açúcar Tá Eu estou fazendo assim A receita mais básica Porque eu quero mostrar O poder Que a soda tem De deixar o sabão grosso Tá E outra coisa Bernardo Eu quero fazer Eu quero fazer Esse sabão Para usar na máquina Gente Pode usar o ácido sulfônico Que dá espuma E ajuda a baixar o pH Vocês podem usar O lauril também Que é primo do sulfônico Nessa receita Pode utilizar Que vai dar mais espuma Para você vender No caso O pessoal Que quer que dê muita espuma É o pessoal Que quer para vender Tá Mas não caia nesse mito Que sabão Que limpa É sabão Que faz espuma Não gente O que limpa É o sabão E não é espuma Independente se faz espuma Ou não Se o sabão é bom E ele for limpar Ele não precisa Fazer espuma Para isso Tá E olha a transparência Que ele fica Gente Fica lindo Esse sabão Só vou esperar O tempo de cura dele Vou colocando água Enquanto ele for engrossando E vai render Para mim Uns 35 40 litros No mínimo Tá Com 500ml De óleo Gente Rende muito Muito mesmo Agora Vamos fazer O teste de espuma E ver se está Espumando bastante Aqui está Um restinho Do sabão Que eu estava Levantando Para vocês Coloquei um pouco De água E vou bater Com a mão mesmo Gente Todos os ingredientes Que eu uso Aqui no canal E também Receitas de sabões Industriais Temos lá No nosso grupo De ofertas Em venda Vende tudo E entrega Para todo o Brasil Tá bom gente Se você quer entrar No grupo É só entrar No primeiro link Tá Aqui no primeiro Comentário fixado Vai estar Link do grupo De ofertas O link embaixo É o grupo De whatsapp Onde até eu participo Tá bom Então a receita De hoje Foi essa Espero muito Que tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Comentem muito Gente Curtam muito E compartilhem Porque o youtube Não recomenda Se vocês não fizerem Até a próxima receita Tchau 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 tchau